E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal começa o jogo Imperatriz Imperatriz e América Já trabalha ali A camisa, olha a batida Rapaz, não deu nem tempo de falar O número da camisa da treta, já acertou O taço dali Quem tava por ali era a Maria Eduarda Bola espirrou ali Cícera já vem pra fechar Expectativa de um grande jogo, né Neguera? Expectativa aí de um grande jogo A equipe do América A gente vê que vem bem reforçada A equipe do Imperatriz veio Com a equipe bem reduzida Mas tem tudo pra ser um excelente jogo Na tarde de hoje É, quem levar os três pontos aí Negueba Escapa, né Do primeiro colocado do outro grupo Que é o time de Colorado, né Então com certeza o pessoal tá colocando na balança Isso aí, a importância desse Da vitória nesse jogo aí É grande Isso mesmo, até me surpreende A equipe da Imperatriz Não trouxe suas principais jogadoras aí Pro jogo de hoje E o América Veio recheado de grandes jogadoras aí Cobrança feita ali pra Cícera É isso mesmo, né A equipe está com a ausência de muitos atletas De seu plantel aí Acredito que algumas até Titulares, né Jardel, o que eu tava imaginando ali A equipe do A equipe do Imperatriz Não sei se pesou Vem chegando ali Olha a batida Chuta forte esse número 25, hein Negueba Já vamos deixar Número 35 Não sei se pesou, Jardel Ali a A distância das jogadoras Que te contava com Três ou quatro jogadores de espigão E No jogo que já tá classificado Você trazer Equipes de fora Não sei se contou também Pra equipe do Imperatriz Não trazer essas jogadoras E poupar aí Pra semifinal Olha a batida ali Fica no meio do caminho Desvio Chega a Jéssica Dá um bicão ali A bola pegou na adversária Lateral para o América É isso aí, Negueba O pessoal vai fazendo os ajustes aí Como pode, né Financeiramente Às vezes também A agenda dos atletas Tá Lotada aí Pra esse final de semana É final de semana De carnaval Mas por aqui A bola A bola rola A bola não para Na Copa do Supinguai Tenta um chute longe As equipes começam Precipitando Nos chutes aí, né Negueba Bolas Chutadas de longa distância Sem perigo nenhum Agora vem o Imperatriz Abatindo Olha o gol 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 Laço Verônica encheu o pé Sem chance nenhuma Para a goleira Emery que só viu A bola passar E balançar A rede do América 1x0 em Imperatriz Negueba É, já deu Como a gente vinha Vinha comentando A equipe da Imperatriz Bora a resposta Cícera Chega Defende a goleira Ali com calma A equipe da Imperatriz Estava Bem distraída No começo do jogo ali Mas a primeira chance Que teve A jogadora Acertou um belo chute ali Sem chance Para a goleira Emery 1x0 Para a Imperatriz 1x0 E golaço Da Verônica Encheu o pé Um dinamite Vem o América Vem chegando o América Resposta na trave Quem tentava por ali Né, Gabriel Número 35 Vanessa Estufou a trave Aí da equipe Agora sim Série de frente Bugou a batida Que defesa Que defesa Ali da goleirona Do Imperatriz Hein, Jardial O que eu ia comentar agora Uma goleira nova aí E muito Boa A goleira ali Da equipe Do Imperatriz E Yasmin Foi de mão aí Sabia onde estava Buscando a bola Né, né, Guéba Não foi nem questão De reflexo Foi no talento mesmo Da goleira Yasmin Fez uma grande defesa E o jogo Pega fogo Desde o comecinho Né, Guéba O jogo é bom O jogo bom E a gente vê ali A equipe número 7 Ali Da Imperatriz Uma jogadora Além de muito técnico Muito raçuda Ali também Né, Jardel Tá tomando conta Do jogo Até o momento É verdade E lá vem ela De novo Rolou Olha a chegada Olha a batida A bola passa pertinho Quase o segundo gol Do Imperatriz É, eu fui falando E ela foi Quase resolveu Ali pra Imperatriz De novo, hein Né, Guéba Foi falando Falando E A equipe Foi avançando Quase o segundo gol Do Imperatriz Deixando a galera No novo plano Feliz da vida O pessoal Tá nos comentários Aqui Né, Guéba Olha só Olha a chegada Vem o chute Travado na hora certa O Sandro Garcia Tá mandando Um abração Aí Um abraçando Um abraço Aí pro nosso amigo Jardson Lá da Magazine Familiar Valeu Olha a chegada Olha a Cícero Quem sabe agora No Talento No Talento Esperou a goleira sair E só tirou por cima Na Guéba Que golaça Ali da Da equipe do América Um lindo toque Da jogadora 35 ali Vanessa E um belo gol Ali da Cícero Olha a Imperatriz Olha a resposta Do Imperatriz A bola bate Pelo lado de fora Na rede Que jogão Nós temos aqui Nos seis primeiros minutos De partida Que nossa tarde E noite Seja assim Né, Guéba Cheio de jogos Movimentados E bons Emily Busca lá o contra-ataque Entregou a bola Pra Jéssica Jéssica veio Trombou ali Com a Yasmin Um espetáculo De jogo Até agora Hein, Jardel Duas grandes equipes O comecinho ali Se precipitando Bastante Mas agora Um jogo Muito bom De assistir E um jogo Muito bom De narrar Até agora Né, Jardel É, jogo bom Pra todo lado O jogo é bom A árbitra Recomentou a Maria Vera Maria A Leide Se a Cícera Que fica a equipe No momento Segue o jogo Jardel Saiu, saiu Se a Cícera Se a Cícera Se a Cícera Se a Cícera Está faltando Você no jogo Aqui, hein Minha amiga Se a Cícera Olha a batida Quem sabe agora Fica ali na barreira Houve um perigo De pênalti por ali Né, Guéba Foi isso aí Não, não A jogadora ali Levantou a mão ali Mas só que Nada Segue o jogo Lance normal Se precipitou ali Na batida Bateu em cima Da barreira E Imperatriz Agora tem a chance De empatar o jogo Novamente De bola Vem Imperatriz Bola sobra lá na frente Vem Vitorinha Brigar Chega Afasta o perigo Viu Vai conseguir o escateio A jogadora Número 25 Do América É a jogadora Número 7 Da Imperatriz Duas jogadoras Muito bem Fisicamente E também Tecnicamente Né, Jardel Jogadoras fortes Trazer pro chute ali Ficou meio Sem ângulo Vem a Marcia Faz a marcação Ali Afasta pela lateral Entregou a bola Pra Jéssica Jéssica na cistra A Cícera Retomando aí Nesse campeonato Seu melhor futsal Hein, Neguero Sim Até Comentamos aí Nas lives passadas Que a Cícera É uma das melhores Sobrou a bola ali Quem sabe o terceiro Fintou A bola vem pra Cícera De novo ela De novo ela É do América A estrela da Cícera Brilha pela terceira vez É mais um Hack Trick Para a pequenina Cícera É Jardel A Cícera Tá pro jogo Hoje Igual a gente tava comentando Tá demonstrando Seu melhor futebol Voltando Que a Cícera Na Aqui no município Sempre foi Destaque Foi embora Pra Vilena E agora Voltando Mostrando Seu melhor futebol E três golaços Aí da Cícera Três golaços Vira o placar O América Começou o jogo Perdendo de 1 a 0 Vai no vira-vira Mas tem muito jogo Pela frente E a Cícera Escapa de novo por ali Chega a Vitorinha Faz o corte Vem pra cobrança aqui Nossa amiga Márcia Márcia Devolveu Vitorinha Devolveu Achou que a Márcia ia acompanhar Não acompanhou Agora vem ali Brigar pela bola Márcia A proteção Da número 25 O princípio ali de O princípio de confusão ali Mas a árbitra Cleo Marcou falta Da Márcia ali No início da jogada Esca número 25 ali Tava com a marra né Né Guelho Oferecendo ali A camisa A camiseta Ali pra Márcia É Acontece aí O pessoal Quando é puxada a camisa Os jogadores Se provostam Ó Ih rapaz Uma confusão aqui A atleta Márcia ali É tudo que a gente não quer né Jardel No futebol Tudo que a gente não quer Isso aí Tanto no masculino Como no feminino A equipe do A equipe do A equipe da Imperatriz Foi marcada Uma falta ali A Márcia entrou no princípio De confusão Com a jogadora Número 25 ali Depois Com a torcida Se envolvendo Com a fusão Prejudicando ainda mais Sua equipe né Os anos esquentaram por aqui Vai ter expulsão Com certeza aí né Guelho Ah com certeza A equipe do Você é a atitude da arbitragem E infelizmente Esse aí não é o propósito E a equipe do Do América Muito melhor no jogo A equipe do Imperatriz Sofendo um pouco Dificuldade ali E ainda perder Uma jogadora aí Na metade do Do primeiro tempo Vai ser muito complicado É como a gente Como a gente já Como a gente já Como a gente já previu Ia ser expulsa A jogadora Márcia E não tem Nem o que reclamar né Jardel A gente sabe Que o futebol Ali tem as suas nuances Do jogo Mas Isso aí não justifica Partir pra agressão Em momento algum Ali do futebol Agora levou um cartão Ali a camisa Número 11 Eu confesso Que não vi Pela marcação É porque a câmera Estava focada Na saída de bola Mas pela marcação Pela marcação Dele ali Jardel O que ele mostrou Ele apontou Que ela saiu Fora da quadra Ali Saiu fora da quadra No início Da confusão Ali Ô Negueba Essa é a Lucy Lennon Será que é a Lu Que acompanha Com a gente O programa Você liga Você liga a Chupinguaia Não é A Lu Sim Com certeza É ela Acho que é a Lu Sim Ela sempre está Acompanhando a programação Com a gente Na Norte TV Vamos interagir Com o pessoal Aqui A Carol Melos Está falando Bola Bola América O Alexandre Garcia Que é o Sandro Cicinha Hoje Está impossível Cicinha Já fez Três Gols É Acho que o Sérgio Emílio comentou A número Sete É de Pimenta A número Sete Da equipe Do Imperatriz Joga Muita bola A número Sete De Pimenta É a Verônica Já fez gol Na partida Volta o jogo Aí O Imperatriz Está com uma Menos Expulsa Atleta Camisa Nove Márcia A Márcia É lamentável A gente ver isso Né Jardão Porque o jogo Estava Se não Se não O melhor Um dos melhores O jogo Do feminino Até agora Duas equipes Muito capacitadas Um jogo Bom de assistir Então Infelizmente Aconteceu isso Aí Mas Vamos Infelizmente Infelizmente Vamos torcer Que o Prosseguir Da partida Seja mais Tranquilo O O Os árbitros Deve Estar Alinhando Alguma Situação Para que O jogo Retorne Com Toda Tranquilidade Necessária Né Neguero A equipe Aproveitou Para pedir Um tempo Técnico Ali Camiseta Eu acho Que Ela Saiu Foi Para o Banco E A Marcela Da torcida Falou Uma coisa Com ela Não gostou Maria Eduarda Vem para Batida A bola Passa Aí Passou Nem perto Nem longe Do gol Né Neguero Mas sem perigo Nenhum Essa Maria Eduarda Ela é Ali da região De Colorado Corumbiara Joga Muita bola Essa menina Estou reconhecendo Ela Essa camisa 25 É um atleta Acostumado A Jogar Pelas Quadras Do estado Sim Uma jogadora Muito forte Fisicamente E Muito forte Também Tecnicamente Conheci Ela Conheci Ela ainda Em época De Joera Agora A gente está Vindo a memória Da atleta Camisa 25 Vem Imperatriz No toque de bola Olha a chegada Quem sabe agora Precisa de um golzinho Imperatriz Para botar fogo No jogo Precisa voltar Para o jogo A vitória Hoje é importante O time tem Grandes Grandes Opa Neguero O negócio Enroscou Tem grandes Atletas Que podem Levar o time A vitória Olha a chegada Defesa Da goleira Emily Imperatriz Pressiona Agora né Gabi Ganha uma falta Ali Aquela distância Ali Leva perigo Muito perigo Ali A gente viu No decorrer da partida Que a jogadora Número 7 Ali Tem um chute Muito forte E É a Verônica E pode Trazer muito perigo Ali para a goleira Emily Vem para a batida Quem está na bola É a número 7 Já fez Gol no jogo Quem sabe agora Olha a batida A bola passou ali Perigosa na frente Do gol Se tivesse alguém Para desviar ali E jogar Para as redes Passa o porte ali Quem estava Por ali Era Lucilene Cícera Tenta uma jogadinha De efeito ali É travada Já descia A equipe do Imperatriz Não desce mais A Eduarda Tentou um giro Por ali Jardel E a gente tem Que parabenizar ali A equipe do Imperatriz Está perdendo Mas só que uma coisa A gente está analisando O jogo A equipe do Imperatriz Está fazendo Uma jogada ali Que todo técnico de salão Pede para os seus atletas Fazer E elas estão fazendo Muito bem ali Que é o 2 Jardel Toca e passa Não estão conseguindo Finalizar ali No último lance Mas Todo lance Que elas vão ali Na jogada Fazem o 2 E muito bem feito Ali pelos jogadores Do Imperatriz E vale ressaltar Que essa equipe Olha só o desvio Olha a chegada Na segunda tentativa A goleira Emre Faz a defesa E fica com a bola Esse momento É melhor No jogo do Imperatriz Propõe mais As ações de ataque E Levando mais perigo Olha a descida Quem sabe agora Sara Vem puxando o América Vem a batida Da Sara A goleira chega na bola Vai dar um escanteio Escanteio Para a equipe do América Olha só Sobrou ali no meio Eduarda Vem o chute Ixi Pisou na bola Descida do Imperatriz Chega a marcação firme Ali Passar pela Sara Não é Uma das coisas Mais fáceis não Não é tarefa fácil Não A Sara que tem Um porte físico ali Muito, muito, muito forte E Para passar por ela Ali não vai ser tarefa fácil Para esses jogadores Tentativa lá na frente Chegava por ali A Vitorinha Bola pinga ali Se sobrar para a Cícera Nem vou te falar O que acontece A Vitorinha também É um jogador Que parece que o gás dela Nunca acaba Né Jardel Toda bola Ela está Olha só Bola na Vitorinha Vai ela brigar Lá com a Sara Pela bola É O que eu estava falando Né Guedes Que a equipe do Novanto Tem treinado aí Tem comparecido aqui Para fazer os treinamentos Isso aí Tem surtido efeito Sim, é uma equipe muito bem treinada Está atrás do marcador Até agora Mas só que Você vê que é uma equipe Muito bem treinada Pelo Jason E pelo seu Carlos Isso aí É a Imperatriz Tentava por ali Panta a cabeça Procura um passo Vê um lançamento Muito longo Fica mais difícil sim Esses lançamentos Salão Tem a máxima Salão é no chão Né Guedes É Com certeza A gente vê alguns lances De gol pelo alto Mas é muito difícil Salão Você tem que estar Com a bola Sempre trabalhando E tem a vantagem Da quadra ser Plana Né Jardão Não ser tão irregular Igual o campo Então A bola no chão É mais certeza De De jogadas claras De gol Não é que não pode Olha a batida Galera nós tivemos um probleminha aqui Caiu a transmissão Caiu a transmissão aqui Por alguns instantes E vou te falar E vou te falar viu Quando foi gol O gol 3x2 Aí pra equipe Do Imperatriz Marcado o gol aí Pela número 7 Verônica Logo na sequência A gente tava fora do ar Aconteceu aí né Um empate Um empate Empatado galera Tá 3x3 América E Imperatriz Pedimos desculpa aí Que a gente não conseguiu passar Pra vocês O terceiro gol Do Imperatriz Mas o jogo está Empatado Em 3x3 Né Guéba É Jardão O que a gente vinha comentando ali Depois da expulsão da Márcia A equipe do Imperatriz Parece que quem sentiu O gol Foi a equipe do América Deve a expulsão ali A equipe do América Parece que sentiu a expulsão Mais do que a equipe do Imperatriz A equipe do Imperatriz Voltou da expulsão Muito, muito bem E conseguiu empatar A partida Com dois gols aí Um a gente conseguiu ver Que foi um golaço Pena que aí A gente não conseguiu ver A sequência da jogada Mas que jogão 3x3 Pra galera que tá em casa E jogão 3x3 Pra galera Que tá em casa Assistindo a gente Tá vendo aí na tela As atletas Da equipe do América Que aproximando ali Já trocando de lado A equipe Do Imperatriz Jogão hein Neguero Segundo tempo aí Promete E muito Promete muito Que Que espetáculo Que as meninas Do novo plano Imperatriz E América Tão mostrando pra gente Aqui nesse momento 3x3 E faz jus As duas equipes Estarem classificadas Pra semifinal Bora 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 galera Seguimos por aqui Daqui a pouquinho Tem segundo tempo Pra vocês Não esqueça de dar um like Aí pessoal Bora aí Estamos aí Só com 15 likes No intervalo Vamos chegar pelo menos A 25 Você que tá na live Que não deu um like Dá um like E você que não é inscrito No canal A hora de escrever No canal É agora Toda vez que a gente Tiver ao vivo Você recebe a notificação Toda vez que tiver Conteúdo novo Você também recebe Notificação E não perde Nenhum lance Da Copa Chupinguai De futsal Bora lá É hora do like É hora de dar um like Aí E ajudar a gente É só clicar no joinha Galera Só clicar no joinha E o pessoal Que tá em casa As meninas Merecem Né Jardel Um likezinho Aí Porque Que jogaço Que a gente Tá presenciando Aqui até o momento Então Não custa nada Deixar o like aí Pra fortalecer A transmissão Porque o jogo Tá merecendo Isso aí O like É pra quem Tá gostando Da transmissão Tá gostando Do jogo E é só um clique Né Né Guedes É menos de Metade De um segundo É E não custa nada Né São milésimos De segundo Né Agora tá preparando Ali pra começar O segundo Tempo Aqui você não Perde nenhum lance Vai começar O segundo Tempo Vai mexer Na bola ali Rola a bola Cícera Os dois times Agora vão correr Atrás do prejuízo Vem o Imperatriz Tá animado Fez dois gols Seguidos aí Em menos de um minuto Afasta dali Jéssica Buscava lá na frente A Cícera Cícera acelerou Mas não chegou nela Bola fica ali Mascada ali Acaba sobrando Pra goleira Já Encontrou ali A sua companheira E ela também Já perdeu a bola Lateral Para o América Tô sentindo falta Ali Ali Jardel Da Cícera tirou legal Tentou o chute Pode concluir Tô sentindo falta Da jogadora Dani Verona Uma excelente jogadora Do Do América Além do toque E do chute Muito bom Tô sentindo muita falta Dela ali Pra poder ajudar A equipe Do América Verdade Fazendo falta A Dani Verona Já jogou Hoje Né Ela entrou Mas ficou muito pouco Tempo ali No jogo E é uma jogadora Que pode decidir O jogo A qualquer momento Pra equipe Do América Será que machucou A Dani Verona Coloca a bola Aí atrás Com calma A equipe Do Imperatriz Agora sim Um passe Lá na frente Prendeu demais Bobiou ali Perdeu Cícera Vem pro abafo A bola Fica com a goleira Vai repor Posição de bola Ali É com a Vitória Que tá por ali Hora descida Tempo chute Conseguiu Escanteio Escanteio É sempre perigoso A equipe A equipe Do América Parece que sentiu Muito Os dois Gols Ali Tava jogando Bem até O terceiro Gol Mas depois Que tomou O segundo Gol Sentiu Demais A bola Sobra ali No meio Ela bate E vale O gol Gol Tá na rede Laila Virando o jogo Para a equipe Do Imperatriz Imperatriz 4 América 3 Esse é o placar Negeba Que jogo Meus amigos Que jogo Quem Quem tava esperando Um espetáculo Só no No masculino Aberto E no veterano Já sai de casa Aqui Pra vir no No ginásio E quem tá em casa Vê o espetáculo Aí já no feminino Primeiro jogo Da tarde Que jogo A gente tá presenciando Aqui hoje América agora Parece nervoso No jogo Chuta a bola De longe Não trabalha a bola Tem jogadores De qualidade É só colocar a bola No chão Bola lançar Cada goleira Cíceria desviando Por ali A goleira Yasmin Ficou indecisa Se a Cíceria desviar Ou não Quase que surpreende Ali a goleira Assustou ali Com a chegada Da bola Olha ali Sai tocando Tranquilamente Imperatriz Que calma Que calma ali Da jogadora Do Imperatriz E agora Uma bobeada Vem o chute Faço das suas Palavras É a minha Que calma Da jogadora Verônica Ali Que jogadora Técnica Calma Consegue tranquilizar O time No momento certo Muito Muito boa Jogadora Verônica Ali da equipe Do Imperatriz Aí Negueba Você pediu Ela tá em jogo Bela jogada Olha só Olha a batida Maria Eduardo Chegava por ali Negueba Fintou no talento Ali aniversário Na lateral Ficou de cara a cara Com a goleira Tinha gente Pra passar a bola Preferiu bater Mas chutou pra fora Quase Empate do América Por aqui Linda jogada ali Mas a Jogadora Teria que ter Trocado essa bola Na Dani Que tava ali Na segunda trave Só esperando pra empurrar A bola Pra Pra As redes E não tocou E agora a Dani Entrou e vamos ver Se consegue dar um pouco Mais de De calma Pra essa equipe Do América E o tempo Não para É Negueba Quatro minutos Jogados Nesse segundo tempo O jogo é bom Vem descendo ali O Imperatriz Jéssica Olha só Olha a batida Deu rebote ali Negueba A Jéssica tem Vamos dizer Chutado Essas bolas Sem direção Pra frente Às vezes Não é necessário Tudo isso Igual agora Entregando a rapadura O adversário Ia ficar Sozinha Pra fazer o gol De novo Às vezes É o que tá É o que tá Faltando Pra jogadora Do Do América É um pouco mais De calma Um pouco mais De tranquilidade Pra poder Acertar O gol Torcida Imperatriz Tá na live Negueba Tá na live Olha só Bola na Dani Dani tenta o chute Ali de canhota Ouvindo os vi É escanteio Essa é a marcação Da arbitragem O Léo Santos Tá na torcida Pela Imperatriz Vem pra cobrança Bola jogada Na área Assim não dá Negueba Contra-ataque Olha a chegada Esticou demais Ficou longo Pra ela Quem tava por ali Era Yasmin Esse time tem duas Yasmin Negueba A 33 e a 2 Um é goleira E outro é jogadora Eduarda Puxou Podia ter batido Rolou pra Dani A Dani desperdista Aí Podia ter chutado No gol Podia ter feito Devolver a bola Pra Eduarda Nenhuma coisa Nenhuta Né Negueba É A equipe A equipe do Do América Se demonstra Muito nervosa Ele não consegue Não consegue Desenvolver a jogada Só bola aérea E igual a gente comentou Salão é muito complicado Você tá Só nessas bolas aéreas Aí é muito difícil Você conseguir finalizar A jogada certa Pressiona Pressiona Mas não leva Perigo Nenhuta A história é essa E com a Pressionou É O mesmo que o time Tem poste de bola Mas não queria jogar É mais ou menos É a situação Do momento Do América no jogo Jéssica antecipa Roubou a bola legal Agora ali a Jéssica Tentava sair dali Foi interceptada Tentativa lá na frente Saiu a goleira Yasmin Fez uma boa Interversão Ficou com a bola Vem o Imperatriz Chegada dali Da número 35 Vanessa Bola continua Com o Imperatriz Bola na Verônica Tenta sair jogando Agora Eduarda Porque Eduarda Já não tá naquele pique Do início É A gente tá Sintonizado aí Que é isso que eu ia comentar agora A Verônica Não tá mais no pique Tá Entregou a bola pra Dani Quem sabe agora No bololô Dani Gol Tá na rede Embolou por ali A marcação chegou Mas não deu tempo Dani Foi pra rede Né Guéba É A gente vinha comentando ali A equipe do Do América A Verônica Tá sentindo um pouco Do cansaço Mas numa bobeada ali Da equipe do Imperatriz O América chegou E conseguiu Empatar a partida Empata o jogo O América Um jogaço 4x4 No placar Façam suas apostas Jogo aberto Jogo bonito Vem o Imperatriz Imperatriz Chegou com qualidade Quase 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 a vitória Equipe do Imperatriz Equipe do Imperatriz É América Deu defesa Deu defesa em dois tempos Bola esticada demais Esticou todinha ali A 33 Vai vir pessoal Vai dando like Vai curtindo Vai curtindo o joinha Tá gostando do jogo Clica no joinha Que jogo Aqui o jogo São oito gols Dez minutos rodados Aí desse segundo tempo Estamos partindo Para o quarto final É a hora da verdade Ninguém Ok Lançamento Eduarda Que bomba Que gol Gol Laçou Estufa Rede É Gol do América É Vira 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 De novo Né Gueba É E que jogo A gente vai acompanhando A gente vinha falando ali Que a Maria Eduarda Tinha cansado um pouco Vem chegando o Imperatriz Quem sabe agora o empate Se tocar Ia ficar sozinha Ela e o gol Quem estava ali Para fazer Seria o segundo gol Dela no jogo Era a Laila A equipe do A equipe do América A Maria Eduarda Tinha cansado Mas a gente viu ali Que ela Recuperou um pouco Do fôlego E uma chance Que ela teve Ela não desperdiçou Mandou para o fundo Do gol Uma pancada Um belo gol Da equipe do América E da jogadora Eduarda Ali Disprecência ali Na cobrança De lateral A bola foi direto Para fora Ela está comentando Aqui O chat Está animado A Leidiane E você Jardel Está torcendo Para quem? Pô minha amiga Estou torcendo Para todo mundo Um jogo Um jogo desse Olha a batida Bola passa longe Um jogo desse A gente só tem que Torcer Para um bom futebol Nós estamos torcendo Pelo futebol Feminino Que está cada dia Mais bacana Aqui no município Esse campeonato Feminino aqui Vai ficar na história Obrigado aí Leidiane A Leidiane Aqui na verdade Deu um alfinetado Eu acho Querendo saber Para quem Vai a torcida Eu vou torcer Para um time Você torce para o outro Bora fazer assim Pode ser Eu vou torcer Eu vou torcer Para o Imperatriz Então Nós vamos torcer Para o América Então Aí Leidiane Ficou bom Para todo mundo Obrigado aí Em nome da Leidiane A todos Que participam No chat Interagem com a gente Descia por ali Uma América Chega A boa marcação Ali Do Imperatriz Faz o corte Pedido de tempo Agora o pessoal Descansar um pouquinho A Ilda Oi Ilda Jogadora Número 7 13 E a goleira Do Imperatriz São de Pimenta Boaena Jogo passado Vem jogadora De Espigão Espigão Por que será Que as jogadoras De Espigão Não vieram Dessa vez E grandes jogadoras De Espigão E agora A gente Fala que Quem ganhar Aí vai Pegar o segundo Colocado Da outra chave Né Jardão Mas só que Esse futebol Que tá Sendo desenrolado Nessa competição Aí Não tem jogo Fácil Então A equipe do Imperatriz Não trouxe Todas as suas jogadoras A equipe do América Vem muito bem Reforçada E essas semifinais Tem tudo pra ser As melhores Aí do futebol Feminino Do município De Chupinguaia Se o jogo Acabar assim Né Guéba Nós teremos Imperatriz E Colorado Lembrando Que esse time Do Imperatriz E mais Jogadoras De Espigão Você A vida Não é nada fácil Pra Colorado Também E o outro jogo É América E Tubarãozinho Chegada ali E Tubarãozinho Também Tem atletas De fora Né Guéba Além da Tânia Né Bela jogada Bela jogada Que jogada Linda ali Da jogadora Yasmin A Jogadora ali Jéssica Colocou a mão na bola Achei que até A árbitra ia marcar Com o cartão Amarelo ali Porque merecia Interromper Um contra-ataque Ali né Jardel Mas Verdade Uma linda jogada Ali da Yasmin Fez o break E depois Deu a meia lua Ali Saiu na frente Da jogadora ali Que jogada Bonita ali Vem pra batida Quem sabe agora O empate A bola foi Foi longe Passou longe E foi longe Pelo ditado Ditado futebolístico Pegou na orelha Da bola ali E foi muito longe Isso aí Bola lá na Cícer Lá no cantinho Da quadra Pra cima Da Lucilene Fica difícil Passar Jesquinha Encarou Eduarda Essa Jesquinha É o talento Puro também Né Guéba E velocidade É E ali O árbitro Marcou ali Que ela Esqueceu da bola E foi só Na jogadora Ali no corpo E falta Bem marcada Ali pelo O árbitro Everton Everaldo Obrigado Everaldo Isso ainda conseguiu O chute Vamos dizer que saiu Com Perigo Uma pitada De perigo A gente vinha comentando Jardel A equipe ali Que quem for enfrentar Não tem pra onde correr Porque a equipe do América Vem com esse reforçado Mostrando um grande futebol A equipe do Imperatriz Sem Belo toque Desperdiça A chance Lucilene Tentou alcançar A bola A bola Correu Pela linha de fundo Né Guéba É Que chance Perdida ali Igual a gente tava comentando A equipe do Imperatriz Sem Quatro Das suas principais jogadoras Não vai ter vida fácil Também a equipe de Colorado E vai ser Duas grandes semifinais Pra gente ver Chega ali a marcação Dupla Nasci Se a bola ainda Escapulina Ficando com ela Perdiu a bola aqui Yasmin Chega na marcação Quem entrou no jogo Foi a Maria Né Guéba Jogadora do América Maria Jogou muita bola Ficou parada Por uns tempos Né Guéba Tá retomando aí A carreira de atleta A Maria E é clara Bola na Vitorinha Tá passando a companheira Aqui sozinha Né Guéba Isso que não pode Não pode Tentou fazer uma jogada De efeito ali Mas o companheiro Passou livre Agora tocou Tocou a bola perigosa Maria do Ardinho Carou Saiu A goleira Yasmin Cresceu gigante E fez a defesa Defesaça O técnico Carlos ali Deu uma bronca Ali na Vitorinha Ali Que a jogadora Passou sozinha Tentou fazer uma jogada De efeito E deu o contra-ataque Ali pra equipe Do América É Bela visão aí Né Guéba Cícera Fica ali Sassaricando Na frente da adversária Deu um biquinho A bola foi pra fora Vem o Imperatriz Corre contra o tempo Dezesseis rodados Olha o Imperatriz Bola chegou na Lucilene Lucilene tenta de pico O chute sai Fraquinho Sem direção Reposição para o América Tentou acionar A Cícera Na frente A Cícera Também ali Tá Já entrando Em stand-by Né Guéba Já parece Está Bem cansada Ela que fez Três gols Na partida Tenta afastar Ali Jéssica Nós já comentamos Esse Essa bola aí Essa tentativa De afastar Toda hora Pode uma hora Dar errado Hein Olha só E a Sobrando ali A Emelie chegou E ficou com a Com a bola Feita defesa Parece um pouquinho Melhor fisicamente O Imperatriz Hein Né Guéba Sim A gente vê ali A jogadora Números Muito boa Fazer o chute Ali a Cícera E escantei Ali para o América Escantei para o América A chegada Batida A bola Ia passando Ia para dentro Do gol Mas a goleira Ainda deu tempo Fez a defesa Esse é um lance clássico Né Jardel Que eu sempre falo aqui De goleira de futsal Fez o espacate ali E fez a defesa Que o chute Errado ali Fintou bonito Yasmin No empate Classifica quem Primeiro aí Hein Né Guéba É tem que ver Os critérios aí Porque a equipe Do Imperatriz Ganhou a sua primeira Partida Do América Também Vai ter que ver No critério De desempate Movimento A bola Vem a batida O chute Saiu cruzado Mas Corsou demais Ali Quem estava ali Arriscando Era Yasmin Número 33 Esperatriz Chega Lucilene É valente O Esperatriz Quero o empate Olha o toque De bola Sobrar aí Para o chute Da número 7 Pode levar perigo E ela arriscou É que saiu Fraquinho Dessa vez Já está Ela ali Na marcação Né Guéba Não para Incansável Número 7 Verônica Cícera Já está Com a mão ali No joelho Muito cansada Não sei se o técnico Tem Jogadoras A altura ali Mas Já poderia ter trocado O jogo é dramático É os segundos Os Instantes Finais Por aqui No ginásio Valverdão Vence o jogo Por um gol Diferença O América Roubou a bola Cícero Quem sabe Agora vai matar O jogo Saiu Yasmin Cresce mais uma vez A goleira Mais uma bela Defesa Né Guéba O goleiro é muito Boa ali Yasmin Da equipe Da Imperatriz Belo reforço Para a continuidade Do campeonato Agora Roubou a bola Quem sabe O empate Na hora De chuta Foi travada Não consegue Concluir O chute Né Guéba Era Yasmin Quase Quase Chega A Imperatriz Bola Bola na mão Falta Perigosa E faltando Poucos minutos Para acabar Um ou dois minutos Para acabar Uma chance Muito boa Para a equipe Do Imperatriz A chance É boa Tem jogador Que chuta Forte E todas As bolas Geralmente Foi o número 7 Que bateu E essa Que é uma Das mais Importantes Ela não Está na bola Ali Né Jardel É Nós não vamos falar Que é um erro Ainda Vem a 33 E Yasmin A batida Gol Está na rede Ainda bem Que eu não falei Que era um erro A troca de atleta Na batida Né Guéba Encerra o jogo No último suspiro Né Guéba Essa é para queimar A língua do comentarista Né Jardel A barreira Cometeu ali Uma falha Que a gente sempre fala Que é uma falha De iniciante Não pode abrir A barreira As meninas da barreira Abriram a barreira E a bola passou Entre as pernas Da jogadora da barreira E a goleira Emily Nada pôde fazer É Né Guéba Justo o placar Né Guéba Justo